Eu falei, cara, eu imaginei o treino, né? Não faz sentido. Credo. Legenda Adriana Zanotto 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 Ó, tá, deixa eu começar, né, avisando as coisas que a gente precisa fazer pra manutenção da casa Semana que vem a gente já deve voltar a live pra quarta normalmente, vai voltar a ter capinha direitinha Que eu tô com um pouquinho mais de tempo, a situação normalizou Então, semana que vem a gente já volta pra quarta Aí eu vou fazer o poll direitinho pra gente ver qual o próximo tópico, certo? E aí, hoje, eu queria introduzir vocês a um assunto que a galera tem um pouquinho de medo Que é pintar cenário natural, né? Pintar cenário no geral E eu queria tirar um pouco desse medo que o pessoal tem Olha só, tem algumas filosofias, eu acho, que acabam ajudando a gente Pra gente conseguir encarar a pintura de um jeito bom, né? De um jeito tranquilo Oi, gente, boa noite E eu queria muito que vocês começassem a pintar, a pensar em pintura assim, ó Se tem uma imagem, né, na sua frente E ela tá impressa num papel Se você pegar uma tesoura e recortar todos os pedacinhos dela, né O que que forma essa imagem? São pedacinhos de cor, né São aquela silhueta de cor, né Numa cor certa, no lugar certo Então, uma silhueta certa, né A cor certa, no lugar certo Todas essas teorias que a gente aprende Toda essa coisa de observação que a gente vai começar a pensar sobre Ela é muito sobre como começar a enxergar isso de verdade O nosso cérebro engana a gente em algumas coisas Lembra quando a gente tava falando a respeito da teoria da cor? Que eu mostrei um monte daqueles ilusões de ótica E era bem nesse esquema, sabe Você tem que aprender a enxergar o cinza E o seu cérebro vai lutar contra Ele vai colocar outra cor naquele cinza Ele quer que você enxergue as coisas com Ele quer que você enxergue as coisas com mais contraste do que elas têm Isso foi uma adaptação Isso tem várias explicações Tem várias teorias de porque que isso acontece Mas pra gente Que a gente quer aprender a criar a ilusão Parecido com o que a gente tá vendo, né A gente precisa começar a pensar Em como que a gente vê o que é de verdade Não o que o nosso cérebro tá tentando É... Decifrar pra gente A teoria mais clara que eu acho que tem sobre isso Foi o pessoal falando que... Pera aí, deixa eu mexer aqui Que tá ruim aqui Pera aí Que... Pera mais um Aê, pronto Tem uma teoria falando que A gente aprendeu a enxergar as coisas com mais contraste do que ela tem Pra gente conseguir ver predador escondido nas coisas Sabe, se tem... Se a gente já tem dificuldade de ver o gato preto No tapete preto Imagina se tivesse alguma coisa Querendo te atacar Escondida realmente em algum lugar Então, dizem Uma das coisas que dizem Eu não sei se é verdade Isso é só coisa que eu li Por favor, não Não leve isso como exemplo Mas dizem que isso é uma das Uma das coisas que ajudava a gente a se proteger Era a gente conseguir, né Enxergar essas coisas com mais contraste Então, o que a gente quer É, na verdade Enxergar as coisas do jeito que a gente tá vendo E não depois que o nosso cérebro Tentou interpretar O que a gente tá vendo Certo? Só que isso tem um detalhe Isso tem um porém Nesse... Nesse... Nesse aspecto O que a gente tá tentando perceber, né É como a gente enxerga essas coisas Vê se isso aqui faz sentido, ó Se o nosso cérebro vai interpretar O que tá na nossa frente Pra ver a coisa com mais contraste Se você conseguir Criar a mesma sensação Se você conseguir criar a mesma situação O cérebro das outras pessoas Vai interpretar do mesmo jeito Que o seu interpretou Certo? Então, de várias formas A gente tá observando Não necessariamente a realidade Mas a nossa percepção A gente tá tentando entender O que está sendo percebido E por que que chegou naquele... Naquela percepção que a gente tem Faz sentido isso? Filosófico, né? Obrigado pelo sub, gente Obrigado Por que que eu tô falando sobre isso? Hoje, a gente vai falar Sobre um assunto Que eu sei que dá Dá muito pano pra manga pessoal Que é o tal do Edge Control O controle de bordas, né O controle das bordazinhas Do Shapes Isso é um assunto Que já vi professor de arte Falando que isso nem devia ser ensinado Que a gente não devia pensar sobre isso Mas eu não sei Ele é uma parte tão importante Da pintura Que eu não sei Se tem como a gente ignorar Edge Control como um todo E a parte complicada Do Edge Control Desse controle de borda, né Se a gente tem uma silhueta Imagina a borda da silhueta É essa borda Que a gente tem vários jeitos De pintar, né Se isso é uma parte Tão importante da peça Pronto Se isso é uma parte Tão importante da peça Por que que a gente não vai ensinar Como que a gente pensa sobre isso? Faz sentido? Então é o seguinte Aguenta aí Download Uhum Então é o seguinte Eu vou apresentar pra vocês O conceito de Edge Control E aonde que ele está Diferente Da fotografia Tá? Por que que a gente vai fazer Uma distinção muito clara Sobre a fotografia? Vocês com certeza Já pegaram Aquela pergunta De por que pintar as coisas A gente pode só tirar foto Edge Control É uma das grandes respostas De por que que a gente pinta E não tira foto A gente sempre tem Uma vantagem Em cima da câmera Porque a gente Não trabalha Com lente de câmera A gente trabalha Com nossos olhos Então quem realmente Percebe as coisas Como um ser humano Percebe É o artista Não a câmera Se a gente está Tentando pintar O fenômeno Que a gente percebe Os nossos olhos São mais adequados Pra fazer isso Do que a lente da câmera Tá? Então Eu quero começar Mostrando pra vocês Um exemplo Do negócio chamado Profundidade de campo Aguenta aí Que eu não achei Um exemplo ideal Deixa eu dar uma Cutucadinha aqui Pra gente ver Mas o seguinte Vocês com certeza Já viram aquelas fotografias Que a gente tem Aquele desfoque No fundo, né? Deixa eu botar aqui Pra nós Espera aí Olha que bonitinho Quando a gente tem Uma fotografia Tipo assim A gente tem Esse fundo Desfocado E ele é Desfocado De várias formas Esse desenho Que faz aqui No fundo Que a galera Adola aquele Boquê, né? Ó Esse desenho Que ele faz Aqui no fundo Isso aqui Depende da forma Da sua lente Se você colocar Um filtro Hexagonal Aqui Essas formas Em vez de elas Ficarem em círculos Que vocês estão vendo Elas vão ficar Pequenos hexágonos Porque isso Tá sempre Ligado Ao shape Da lente Tá? Quando a gente Tá falando De edge control No entanto A gente não Está falando De profundidade De campo Tá? Profundidade De campo É um É um efeito Que acontece Em fotografia Ele acontece Nesse tipo De lente Que a gente Tá vendo Aqui no canto Deixa eu mostrar O exemplo Do boquê Com a Com o filtro Com o DJ Olha que bonitinho Os exemplos Das Dos efeitos De lente Que dá pra você ter Ó Com outros Esse aqui Tá desenho Né? Esse aqui É o filtro Na frente da lente Olha que massa Que fica Você coloca Um filtro Literalmente Recorta um shape Coloca na frente Da lente Quando você Fizer o boquê Ele vai pegar A shape Desse Desse filtro Então tem boquê De coração Tem boquê De elipse Tem boquê De estrela Tem boquê De hexágonos Saca? É É bonitinho Mas enfim Eu quero Eu quero A gente Tá? Eu quero Deixar bem claro Que controle de borda Não é Profundidade de campo Tá? Filtro da Avenida Brasil Verdade Era sempre o que tinha No final da novela Sim É Olha só Olha a mente suja de vocês aí Tô de olho no chat Tá? Tá faltando uma sílaba inteira Vocês nem inventam Ó Então Olha só Por que que eu tô batendo Nessa tecla? Tá? Por que que eu tô batendo Nessa importância? Quando a gente vai fazer Controle de borda A gente não tá preso Na coisa que a gente tem Na lente Aonde que isso dá poder pra gente? Deixa eu mostrar pra vocês Uns exemplos interessantes Controle de borda Ele é Ele é intencional Controle de borda É design Você vai controlar Como a sua peça é lida Controlando a forma Como esses shapes interagem Como aquelas Silhuetas interagem Tá? Então Se você pegar Isso aqui É um cortezinho De uma pintura Eu vou passar Esse link pra vocês Isso aqui é um artigo No blog do Garnet Eu quero que vocês percebam Olha aqui Olha que interessante Aqui ó Isso aqui Pera Deixa eu botar um pouquinho Mais Aqui ó Isso aqui É uma borda dura Tá vendo? Olha como é que ela tá Bem nítida Como é que ela tá Bem cortada Quando a gente passa Pra cá Olha como é que essa borda É muito mais suave Isso aqui Não é profundidade de campo Essa filosofia Olha essa borda aqui Desse lado também ó Olha como é que ela tá Bem mais suave Do que essa aqui Por exemplo Isso aqui A filosofia Dessas bordas É o seguinte ó Quando um objeto Vai passar Na frente do outro A gente tem uma perna né E tem a outra perna Que tá passando aqui atrás A gente faz Essas bordas Que tão vindo aqui pra trás Ficarem mais Mais É Suaves E aí você vê Que essa hierarquia Se mantém pela pintura Como um todo Ó Aqui no cotovelo A gente tem essa borda dura Repara Esse cotovelo Nessa parte toda Tá em cima dessa perna Que tá E essa perna aqui Tá em cima da outra E quanto mais A gente vai colocando As coisas pro fundo Mais essas bordas Vão se perdendo E você consegue Fazer esse tipo De hierarquia De vários jeitos Olha só Isso aqui é uma pintura Um detalhe da pintura Do Bogueiro Olha que interessante Mesma coisa Olha como é que Esse corte aqui ó Da silhueta Do corpo Ele é super nítido E à medida Que a gente vai passando Pra trás Olha como é que Essa borda daqui É mais suave Olha como é que Não existe Uma separação clara Do que que é A pedra Que ela tá sentada Em cima Com as folhas Que tão em cima E tão atrás Isso aqui É menos importante Pra nossa pintura Você vai usar isso Pra você criar Um efeito De profundidade É como se você Tivesse simulando O lugar Onde seu olho Tá olhando Se vocês quiserem Pro pessoal Que já fez Pintura de observação Com mais frequência Tem um exercício Pra vocês Vocês que já estão Um pouquinho mais avançados Nessa parte da pintura Existe uma diferença Da nossa percepção Do ponto de vista Aqui da frente Esse frontal A gente tem esse cone De visão E o que a gente Chama de visão periférica Sabe O que tá aqui Na sua frente É a sua visão frontal O que tá aqui Do lado Você percebe De um jeito diferente Se vocês quiserem Fazer uma pintura De observação Pra perceber Essas diferenças Pega um objeto Deixa eu pegar Um exemplo Pra vocês Aqui Dos exemplos Que eu fiz Com esse tipo De estudo Isso tem que ser Feito de observação Isso não pode ser De foto Aí vocês vão Fazer o seguinte Vocês vão pegar E vocês vão Escolher Um ponto Na pintura De observação Que vocês estão fazendo Deixa eu ver aqui Olha só Se você pega Uma cena Que nem essa Aqui Vocês vão escolher Um ponto Que ele é bem fácil De você olhar pra ele Tipo o brilho Aqui na moeda Tá vendo Vocês vão pintar Todo o resto Da cena Em volta Mas você tá Olhando diretamente Só aqui E aí você vai Começar a perceber Como é que Nessa região Em volta Da pintura Você percebe Muito menos detalhe Do que nessa Região Que tá aqui Que é a região Onde você tá olhando E essa falta De detalhe Essa Esse fade Que vai dar Ele vai deixar A sua pintura Mais natural Que uma fotografia Porque assim É como seu olho Se comporta Você está simulando A situação De alguém Olhando pra aquele objeto Não é mais uma foto É como o olho humano Percebe aquela cena Então se vocês Começarem a praticar A entender Como que é a diferença De você perceber As coisas Desse cone frontal Que é onde você Olha pras coisas E da sua visão Periférica Que é essas coisas Que você percebe Meio de cantinho Aqui nesse canto Como eu já fiz Esse exercício Algumas vezes Eu nem consigo Separar direito Os meus dedos Eu sei que os dedos Estão lá Mas eu não preciso Pintar essas mãos Aqui do jeito Que eu tô vendo Com tanto detalhe Porque ela é Minha visão periférica Faz sentido? Loucura isso né? Eu adoro esse papo Então ó Se vocês quiserem Um exercício high level Se vocês quiserem Um exercício nível alto É esse Certo? E pra gente Que tá começando No entanto Eu vou Bater de novo Na tecla Da gente fazer O exercício Um pouquinho mais Baseado em sobreposição Então a nossa teoria aqui É a seguinte ó A gente vai trabalhar Desse jeito Se a gente estivesse Trabalhando Com profundidade de câmera Ia funcionar desse jeito Ó Primeiro exemplo A gente tem Um quadradinho cinza Né? E ou a cruz branca Ou os quadrados pretos Lá no fundo Como vocês preferirem Enxergar isso Se fosse profundidade De câmera Como é que isso aqui Ia funcionar? Você ia trabalhar Mais assim ó O lado fundo Ia perder profundidade Tá vendo? Ele vai ficar desfocado E o daqui da frente Continua nítido Ó Se a gente mudasse A profundidade de câmera A gente ia ter o contrário O que tá aqui na frente Ó Tá desfocado E agora A gente tá focando Na parte de trás Conseguem ver Essa diferença? Conseguem ver A profundidade? A forma como Vocês podem começar A encarar isso aqui Pra pintar É essa aqui Ó O quadrado O quadrado cinza Que tá aqui na frente Ele fica nítido À medida que os quadrados pretos Vão entrando Atrás do quadrado cinza A gente vai deixando Essa borda mais suave Esse é um jeito Muito bom De vocês começarem A entender Qual o poder Do controle de bordas Certo? E aí agora Eu quero mostrar pra vocês Um cara Eu vou jogar o nome dele Aí no chat O nome dele É Jao Ming Wu Ele é um artista chinês Que mora na Califórnia E eu considero Esse cara Um dos mestres modernos De controle de bordas Dá uma olhada Nas pinturas desse cara Olha como é que ele vai Interpretar Essas bordas todas De um jeito Que você não espera Olha que fantástico Repara por exemplo Como é que Essa transição aqui De uma perna pra outra Deixa eu botar uma cor Um pouquinho mais escura Olha essa transição aqui De uma perna pra outra Como é que ela tá super suave Quase inexistente Olha que massa Olha como é que Essa borda aqui Não existe E você não precisa dela Pra entender Que tem uma perna aqui E tem a outra perna Passando por cima Olha como é que ele Não faz questão De separar O braço da roupa À medida que a gente Tá aqui na luz A gente vai caminhando Nessa direção Olha como é que A silhueta do braço Vai se perdendo Olha que fantástico Olha como é que ele Junta a silhueta Do rosto Com a silhueta Do cabelo De forma que Você quase tem O nariz flutuante Mas olha como é que Essa Olha como é que A sensação da pintura Como um todo É super natural Olha que fantástico Eu sou muito fã Desse cara Ó Mais um exemplo De como que ele Trabalha esse tipo De coisa De novo Repara só Como é que ele Não faz questão De deixar tudo nítido Olha como é que A transição aqui Desse braço Ela tá bem suave Olha de novo Como é que o rosto Se perde nas sombras Olha Olha como é que Ele tem pedaços Do braço aqui A gente tem essa linha Do ombro aqui A gente desce Essa parte aqui Ela tá bem suave Aí a gente volta A ficar um pouco Mais nítido E aí ele tem Essa perda De bordas também Então Aqui vocês Começam ver Como que a gente Consegue dar Controle de borda Pra uma peça E ela não Perde o realismo Ela tá aqui Ela fica mais poética Ela fica mais interpretada Certo? Esse cara é muito bom Esse cara É muito bom Deixa eu mostrar Mais um exemplo Dele aqui Porque a Sula É muito fã Já faço estudo Desse cara Pelo menos Duas vezes por ano Porque esse cara Aqui é amor Ó Mesma coisa Repara como é que A gente tem Esse braço aqui Sumindo Dentro do tecido Você tem uma noção Que ele tá passando aqui Mas não tem uma borda Marcada ali Olha como é que A gente tem uma borda Marcada aqui Uma borda marcada aqui E aqui Ele deixa as coisas Se misturarem Né? Olha que interessante Enfim Sou muito fã Desse cara Se vocês não conheciam Fica aí a recomendação Ele é um excelente mestre Nessa coisa De como fazer Bordas com design Com essa coisa Funcionando direitinho Certo? Então Bora lá Eu quero dar pra vocês Uma escalinha De bordas Pra vocês poderem Fazer essas escolhas Vou botar o nome dele De novo aí no chat Pra vocês É Jaumin Wu Esse senhor Esse distinto cidadão Eu vou fazer pra vocês Uma escalinha de bordas Pra vocês terem Uma ideia De quanto que a gente Pode variar nisso aqui Certo? Ó A gente vai trabalhar Com quatro tipos de bordas Deixa eu botar aqui direitinho A gente vai ter a bordadura A bordadura Ela é essa aqui Que a gente faz na seleção Tá? Essa aqui é Ó Essa aqui é a nossa bordadura Ela é Ela é um corte seco Tá vendo? Ela não tem muito Não tem muita piada Pra gente fazer com ela Ela é 100% Separou Bateu aqui Bordadura É corte a laser Vetor Essas coisas todas Se a gente pega E a gente faz Essa mesma Esse mesmo shape No pincel Repara como é Que não fica Tão cortado Fica bem nítido Tá vendo? Mas não é mais Ó Já não é mais Aquela coisa Super dura Que você tava vendo Ali na frente Então A gente vai chamar Isso aqui ó De borda firme Ela seria Vamos fazer Que isso aqui É o número 1 Né? Número 2 E aí A gente vai ter A borda macia A borda macia Ela vai ser mais parecida Com o que a gente tá vendo aqui Então se você começar A fazer essa borda aqui Um pouquinho mais assim Que foi O que vocês estavam vendo Naqueles primeiros exemplos Que eu mostrei De sobreposição À medida que a gente tava passando Pra trás do objeto Né? A gente começava Com essa borda Que ela tinha Um pouquinho mais De transição Pra ela Ó E essa aqui Vai ser uma coisa Mais parecida Com nossa Borda suave Ela vai ser o nosso Nível 3 E aí A gente tem O aerógrafo Né? Que todo mundo conhece Se a gente chegar no preto Olha só Essa borda Você não tem nem muita certeza De onde Shape tá começando Essa aqui É a nossa Borda Perdida Ela seria O nosso Nível 4 Então dá pra vocês Pensarem nas bordas Como Uma escalinha De dura Pra macia Ou perdida Como vocês preferirem Faz sentido? Então Deixa eu aproveitar aqui E fazer um asterisco Vocês com certeza Já viram Inclusive Acho que eu já falei Aqui no stream Do pessoal falando Cuidado com o sombreado Que você faz Com o aerógrafo É por causa disso É pra você estar Controlando As suas bordas O aerógrafo Faz as coisas Parecerem que tem Borda perdida Muito rápido Vocês precisam Dar design Nessas bordas Ó Deixa eu mostrar Um exemplo Mais óbvio Pra vocês aqui Sente só Se vocês fossem Fazer um retrato Meu Você pode usar O aerógrafo Pra fazer A marquinha Da bochecha redonda Da marquinha vermelha Mas se vocês Foram desenhar Essa linha Isso aqui Precisa de uma Borda mais dura No entanto Você vai fazer As manchas Na testa Saca Borda suave Você vai fazer A sombra aqui embaixo Olha É uma soft borda Ela é mais macia Saca Então se você Fizer tudo isso Com o aerógrafo Parece que você Pegou E suavizou Tirou todos Esses detalhes E marcações De plano Quando eu Forço bem o sorriso Isso aqui É uma borda suave Ela não é uma borda perdida Mas se eu relaxar Você pode pegar Isso aqui Com o aerógrafo Faz sentido? Então Cuidado com Sombrear as coisas Com o aerógrafo O aerógrafo Tem finalidade Mas normalmente Pra pintura Ele é um pouquinho Suave demais Isso é engraçado Porque o pessoal Que Isso é uma coisa Que O aerógrafo É uma ferramenta De verdade E o pessoal Que trabalhava Com a aerografia Que desenvolveu Todo aquele monte De máscara Pra conseguir Simular esse controle De borda Porque o aerógrafo Normal Não conseguia Fazer isso Certo? Nois Deixa eu tomar Um gole d'água Aqui Fica aparecendo Aqueles tratamentos De fotos Do photoshop Sim A galera faz Aqueles Eu chamo isso De festa De 15 anos A galera faz Aqueles filtros Pra ficar tudo suave Que ninguém tem Nenhum problema Na pele Sabe? Nenhuma marca Fica tudo 100% Dreamy Saca? É 100% Deixando essas coisas Super suave Mais suave Do que devia Fica todo mundo Com cara de cera Né? Sim Artnotes E falou Que tem os artistas Que usam bastante Gente No geral O que você quer Isso aqui Esse negócio Do controle de borda Tá? Se vocês estão Trabalhando com pintura Vocês vão querer Usar todas as bordas Não é questão De pegar e falar Vou fazer tudo aqui Ou vou fazer tudo aqui Não é isso A gente quer fazer Com o espectro inteiro É igual o controle tonal É igual o controle De saturação Quanto mais você conseguir Controlar essa variação Quanto mais você conseguir Colocar essa riqueza No seu trabalho Melhor vai ficar Certo? Então Bora lá Lá a gente tem alguma dúvida Até agora? Não Não Perfeito Então Eu quero mostrar pra vocês Como é que a gente pode Começar A aplicar Essa ideia Das bordas Pra gente fazer Um estudinho De cenário Digital Pra nós Ó Pro pessoal Que tem medo De pintar cenário A minha recomendação A grande maioria Das vezes Tá? É começar Com os cenários Do estudo Ghibli Porque eles fazem Uma simplificação De cenário Muito 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 boa Pra gente começar A entender Como é que você Vai blocar Uma cena Dessa Tá? E aí eu quero Que vocês Comecem a pensar Como é que Olha só Olha que interessante A gente tem Aqui no primeiro plano A gente tem a ponte Isso aqui Tá com as nossas Bordas durinhas Tá tudo aqui Tranquilo A pontezinha Os personagens Que são animados Óbvio As plantinhas Aqui da frente Elas estão todas Com bordas durinhas Mas olha que interessante A medida que a gente Vai passando Pra mais profundidade No cenário Olha como é que a gente Vai perdendo detalhe Ó Aqui a gente tem Um shape bem marcado Aqui a gente tem Shape bem marcado Quando a gente Passa pra essa árvore Aqui ó A gente começou A perder detalhe E quando a gente Tá passando pros lá De trás Olha como é que a gente Vai perdendo contraste Nessas bordas Olha como é que vai Começando a suavizar Isso aqui São as bordas mais suaves Elas estão mais Pro fundo do cenário Repara como é que rolou Uma intenção também De variar as bordas Das nuvens Ó Aqui a gente tem Uma borda dura Aqui a gente tem Uma borda mais macia Aqui a gente tem Uma borda que já Tá pegando pro suave E dependendo do tipo De nuvem que você tiver Você teria algumas Lost edges aqui Certo? Eles fazem isso Muito, muito, muito bem Eles vão fazer Esse controle Não só Com borda Mas também Com a forma como A gente renderiza Textura Olha como é que Essa parte aqui Que tá mais perto Do visualizador Ela tem muito mais Ruído de textura Ó Do que as coisas Que tão lá longe E olha como é que Tudo isso Contribui Pra gente ter Essa sensação De profundidade Então Se vocês quiserem Começar com essa coisa De tipo Nossa Nunca pintei um cenário Vai lá Escolha o cenário Do Estúdio Ghibli Que te Amedronta menos E começa Pegando esse aqui Pega o degradê Do céu Olha o degradê Do céu Um pouquinho mais quente Um pouquinho mais escuro Aqui em cima E à medida que ele vai Pra linha do horizonte Ele fica mais claro Pega o shape das nuvens Olha que interessante A perspectiva das nuvens Ó As nuvens que estão Mais perto Elas são maiores À medida que a gente Vai indo pro horizonte Ó Elas vão ficando Menores Porque elas estão Seguindo A perspectiva Olha que massa E aí Vocês vão ver Como é que isso aqui Não é tão difícil De pintar assim Certo? Confia Na Confia na referência Tenta pegar Toda essa variação De cor Ó Esse verde Com um pouquinho mais de amarelo Esse verde Um pouquinho mais azulado A cor do céu vazando Entre as copas de árvore A forma como Muitas vezes O galho das árvores Não é tão diferente Da cor do arbusto em si Muitas vezes Ele tá só a cor mais escura Da árvore fazendo o tronco Tá vendo? E tenta começar A fazer uns estudinhos desse Certo? Bora Eu quero Eu mostrei esses exemplos Pra vocês Pra vocês verem O que a gente pode usar De recurso, tá? Se vocês estiverem Realmente começando Eu recomendo vocês Começarem com uns estudinhos desse Mas A gente Precisa Começar Eu quero mostrar Pra vocês Como é que a gente Faria um estudo De uma peça Que nem essa aqui Tá? Olha que massa A gente tem as nuvens Elas tão subindo Em cima da montanha Olha que legal Então aqui A gente pode começar A gente pode começar A trabalhar com o conceito De borda Pra gente dar essa sensação De que as nuvens Estão comendo a montanha E a gente vai fazer Esse contraste Dessa borda suave Aqui, né? Com essa borda Mais cortada Pra dar essa sensação De que a nuvem Tá realmente subindo Na montanha E aí a gente vai trabalhar Com as diferenças de textura Da neve Pra montanha Que tem um pouco Mais de arbusto Pras coisas que estão Aqui na frente Bora? Deixa eu só setar o meu Deixa a gente setar O nosso lugarzinho Pra gente trabalhar aqui Se tiver dúvida Manda aí, Lau Ah, alguém perguntou Onde é que fica O ponto de fuga Ah, isso depende Da peça Provavelmente Na linha do horizonte Se vocês estiverem Procurando ponto de vista Nuvem Com certeza absoluta Na linha do horizonte Tá? Vocês podem usar Linha do horizonte De referência pra isso Como a nuvem Ela é toda mais redondinha Não se preocupa muito Com o ponto de fuga em si Mas quão perto Ela tá da linha do horizonte Quanto mais distante Mais retinha Ela vai ficar Quanto mais na frente Mais redondinha E cheia de detalhes Ela tá Dá uma olhada nisso Nas pinturas do Estúdio Ghibli Que você vai perceber o Pradão Depois a gente pode fazer Só uma live De pintura de céu Pra gente começar a brincar Com isso tudo direitinho Bora Será que é essa aqui? Deixa eu testar Se assim fica melhor Ih, pintar cenário Tempo que eu não sofro com isso Vamos Eu vou fazer Eu vou fazer Nossa referência Flutuante aqui Vamos embora Isso Nós Aí a gente vai começar Como eu sempre começo Gente, olha Essa coisa do como que você começa Se você quer ir direto pra mancha Se você quiser fazer a linha Ou não fazer Isso vai depender muito de você, tá? Não precisa começar exatamente Do jeito que eu começo É uma boa hora também Pra eu lembrar o pessoal Que muitas dessas coisas Que eu tô fazendo aqui Muitas dessas formas Como eu tô falando Não são regras, tá? São os jeitos Que funcionou pra mim São as coisas Que eu consegui observar E são coisas Que eu li Que fizeram sentido E por isso Eu tô trazendo pra vocês aqui Mas provavelmente Tem alguém fazendo De um jeito diferente Se não fizer sentido Pra vocês Ou se não tiver funcionando Na mão de vocês Procurem outras soluções Outros jeitos de pensar Principalmente com essa coisa De borda Que eu tô Eu tô reforçando Pra vocês aqui Que borda é design Design, gente É filosofia pura Eu gosto muito De trabalhar com design Nessa coisa da sobreposição Tá? Mas a verdade É que se isso aqui Se design é filosofia Você pode ter Várias filosofias De como lidar com borda E todas elas vão dar Bem, todas talvez não, né? Mas muitas delas Vão dar resultados interessantes Então isso aqui Não é a única solução Ela é um jeito De você começar A entender Como que a gente pode usar Essa ferramenta A nosso favor, tá? Então não se esqueça Que isso aqui É só uma mera introdução Do que tá acontecendo Pra gente não endudar depois Tem muita coisa Que eu acho Que a gente consome E a gente fala Ah, mas se não fizer assim Não dá certo Se a pessoa não te explicar Por que que não dá certo Se não fizer assim Eu acho que vale a pena Você testar E ver se não dá certo mesmo Porque às vezes O resultado que você quer Tá exatamente nos métodos Que não Que falaram pra você Que não era pra você Fazer desse jeito Testar as coisas É sempre uma coisa Muito importante pra gente Eu tenho Já que vocês não tem dúvida Deixa eu filosofar aqui Um pouquinho Ou já tem dúvida aí, Lau? Tem uma perguntinha Acabou de aparecer ali Manda Tula Como fazer Pra aprender A usar os pincéis Eu tenho muito problema Em escolher o pincel Na hora de pintar E fazer a linha Isso A gente vai A gente vai escolher Isso aqui agora Agora que a gente tem Uma filosofia De como que a gente Vai controlar essas bordas Eu vou Eu vou Começar a escolher Meus pincéis De acordo com as bordas Que eu quero fazer Então aguenta aí Que a gente já vai Responder isso aqui Na demonstração Deixa eu Deixa eu filosofar Um pouquinho Enquanto Eu tô fazendo A blocagem básica Aqui pra gente A gente tem 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 Algumas coisas Que travam a gente Ah Obrigada pelo sub Ó A gente tem Tem algumas coisas Que travam a gente Eu perguntei no Twitter Essa semana Se o pessoal tem Se uma das coisas Que trava o pessoal De fazer thumbnail É que a gente Fica tentando Desenhar bonito Mesmo no thumbnail E uma quantidade Muito grande De pessoas Me respondeu Que sim O pessoal Fica travado No thumbnail Tentando fazer bonito Porque tem que Mostrar pro cliente Gente Eu quero bater Na tecla aqui Pra vocês Que vocês Não vão mostrar Todos os thumbnails Pro cliente Tá Vocês fazem mais thumbnail Do que vocês Mandam pro cliente Vocês tem que achar As soluções boas Vocês tem que Testar as coisas Mesmo aquelas coisas Que na sua cabeça Inicialmente E você vai falar Eu não acho Que isso vai dar certo Coloca no papel Mesmo assim E esses thumbnails Que você tá fazendo Pra testar pra você Eles não vão ser Mostrados pra ninguém Você tem como pegar E falar Realmente Não é isso aqui E jogar esse thumbnail Fora E ir pro próximo Mas não se deixem Prender Por essa obrigação De desenhar bonito Thumbnail Não é lugar Pra gente tá fazendo Estrutura Pra gente tá Resolvendo anatomia Pra gente tá Resolvendo posição de olho Sabe Não Ele é composição Aonde estão Os seus elementos Na sua cena E eu tô Eu tô martelando Nessa tecla Porque o seguinte Eu acho que O nosso sistema De ensino Num geral Ele complicou Muito a nossa vida Com essa coisa De que tipo Faz uma vez só E faz corretamente E essa não é A solução Pra gente fazer Arte bem Como você tá Tentando inventar Uma coisa que não existe Diferente de música Que o pessoal De música pratica E vai E vai Executar Vai fazer aquela Performance de música Sabe Pessoal Música O mesmo Instrumento Você vai fazer Aquela performance Ao vivo Então ele pratica Tocar aquela música E por mais que cada Performance seja única Existe a intenção De você fazer Várias vezes a mesma coisa E fazer bem Em arte é o contrário Toda pintura Que a gente pinta É diferente A gente nunca tá tentando Repintar a mesma coisa Que a gente Pintou na semana passada Então a gente Não tem esse espaço Pra só na repetição Você não tem como Garantir que todas as vezes Que você vai pintar Você vai acertar Então a gente Precisa aprender A errar Errar bem Errar com frequência Não ter problema Com o erro Porque a gente Como a gente Não tá fazendo performance A gente não tá Na frente de um público Que a gente tem Que acertar a música Todas as vezes A gente tem A capacidade De corrigir essas coisas A gente faz um plano Aqui tá a peça Que eu quero pintar E a gente vai Corrigindo o curso À medida que a gente Vai pintando Então a gente Precisa fazer as pazes Que às vezes Desenhar mal Faz parte do processo Às vezes errar Faz parte do processo Ele é parte Dessa experimentação Que a gente precisa fazer Saca? Então a gente Precisa se livrar Desses grilhões Né? Bem, bora lá Deixa eu começar A gente vai começar A blocar essa imagem Eu tenho meu sketchzinho aqui O que eu costumo fazer É que eu vou Marcar esse layer Aqui de azul Pra saber que é o meu sketch E eu vou marcar Esse botãozinho aqui Que ele não me deixa Mais pintar nesse layer Porque aí Eu não vou mais Pintar no layer Do sketch Eva Agora o que eu vou fazer É que eu vou pegar um pincel Tá? Ele é Ele vai me dar As bordas Entre o macio Entre o suave e o macio Ó E eu vou começar A blocar essas cores Essas primeiras manchas Agora que a gente faz A gente faz com calma Pra gente já ir encontrando As nossas cores Eu não tô preocupada Com detalhe nesse momento A gente tá preocupado Com grandes manchas De cor Aqui é um pouquinho Mais quente Um pouquinho mais saturado Uma das coisas Se vocês não estão Acostumados a pintar cenário Uma das coisas Que vocês vão perceber Bem rápido É que cenário É muito mais abstrato Do que pintar Gente Gente exige Um nível de precisão Personagens Pessoas Eles exigem Um nível de precisão Que um dos motivos Pelo qual vocês ficam Com medo De vir pro cenário É porque vocês estão Achando que o cenário Vai exigir Essa mesma precisão De vocês Mas vocês Não precisam Reproduzir Essas montanhas Todos os craquelados Todas as dobrinhas Todos os cantinhos De pedra Não é Essa não é a ideia Nunca foi Quando a gente olha Pra montanha Ela passa uma sensação Pra gente Que ela é áspera Que ela é rugosa Que ela é grande E o que a gente Precisa fazer Na verdade É conseguir passar Essa mesma sensação Mas a gente Não está preso Na mesma Na mesma sensação De que a gente Precisa fazer Tudo perfeitamente igual Que a gente Tá tentando Sabe Replicar a montanha Em todas as suas ruguinhas Não é essa a ideia Ah isso aqui É mais azul Deixa eu passar Pra cá de novo É mais por aqui Com certeza Ó Deixa eu botar Meu sketchzinho No multiply Pra ele aparecer sempre E vamos continuar Pintando Isso aqui é mais escuro Aqui Tá Parte da minha preocupação Aliás Toda a minha preocupação Nesse momento É pegar É pegar Essas grandes áreas De cor Eu já vou voltar E já vou Colocar As As montanhas As nuvens Pra gente Ah Que cor Que é essa base Mais acinzentada Da montanha Eu tô achando Que ela tem Um pouquinho De roxo Nela Aí é um roxo Mais azulado Ou um roxo Mais verdeado É um roxo Mais azulado Um pouquinho Menos Até Vamos ver É por aqui Um pouquinho Mais escuro Isso Pelo menos Essa parte Aqui Repara Como é que Eu não estou Criando Nenhuma borda Dura ainda Tá A gente Tá trabalhando Só com as suaves Aqui na frente Opa Não claro Desse jeito Né Sula Aqui Aí aqui Tem realmente Essa parte Mais areosa Que ela é Um pouco mais cinza Né E aqui A gente passa Pra cá Bem escuro Ah Pera Que tá aparecendo Ficou parecendo Vermelho No contexto É mais pra cá Então Aqui E mais azul Isso Nossa É azul mesmo Olha que massa A gente tá realmente Na perspectiva atmosférica Ali Essa parte Aqui A gente vai Já vai começar A fazer o lado rugoso Ali bonitinho Aqui Eu acho que vai ser Mais azul ainda Do que eu tava fazendo Deixa eu ver Deixa eu testar Um mais roxo Aqui É Acho que ficou Mais próximo E vou passar Um pouco Desse azul Pra cá Também Então Vocês estão vendo Que nesse primeiro momento A nossa Minha preocupação É pegar A cor Que a gente Tá vendo Não tô Tão preocupada Com shape Não estou Tão preocupada Com textura É mais A gente conseguir Reproduzir Pegar A mesma Sensação De cor Lembra Lá na primeira live Que a gente fez Sobre cores Que eu dei pra vocês Aquela ideia De que tipo A gente colocou Uma cor aqui Né Eu coloquei essa sombra Por exemplo Que tava aqui No canto da floresta No canto da montanha Eu achei que essa sombra Era mais quente E botei amarelo Mas ela era mais roxa Em vez de ser mais amarela E a forma como eu tenho De fazer essa comparação É usando aquelas perguntas É mais saturado? É mais quente? Tem mais amarelo? Tem menos amarelo Tem mais rosa? Tem menos rosa E aí você vai conseguindo Comparar Essa cor que você tem Com a cor que você tá tentando Colocar no canvas Ó Essa cor aqui Definitivamente é mais escura Eu acho que ela é um pouco Mais azul também A gente tem esse Esse plano da montanha Aqui ó Aqui A gente vai ter esse cinza aqui Esse cinza a gente já estabeleceu Que ele tá mais voltado Pro azul né Essa parte aqui da frente Ela é um pouquinho mais É um pouquinho menos azul Eu acho que ela tá um pouquinho Mais vinda pro lilás Ó E a gente consegue fazer A transição Aqui Uhum Aqui eu vou botar Mais um pouquinho De amarelo Um pouquinho a coisa É só ir em direção A amarelo mesmo Acho que é um pouquinho Mais escuro ainda E essa parte aqui A gente vai pegar Um pouquinho mais escuro Eu vou voltar Um pouquinho pro azul Pra gente fazer Aquele plano Aham Ó De transição ali Estamos começando A blocar As nossas montanhas Ó Vou botar mais um pouquinho De azul aqui Mais escuro Ficou muito claro Isso Ó Tá começando a aparecer Alguma coisa Essa parte aqui da frente Ele me parece bem Bem aqui mesmo Sabe Na fronteira Entre o verde e o amarelo Isso Ó O macete aqui Desse plano da frente É que a gente vai precisar Pegar toda essa variação De cor que tem ali Né Como esse aqui É realmente o plano O plano frontal Ele vai ter um pouquinho Mais de amarelo Ele vai ter um pouquinho Mais de vermelho Ele vai ter Ele tem mais cor No geral E tem a parte escura Eu já vou colocar A parte escura Mas primeiro Eu quero pegar Pelo menos O range De cores Que tem aqui na frente Nossa Se tiver dúvida Pode mandar aí Que a gente tá Estamos na No processo de pintura Obrigada Peraí Vi uma pessoa que perguntou Se valia a pena Pegar só um pedacinho Do cenário Para estudar o controle De bordas Eu falei que tudo bem Acho que sim Isso Vale sim Se você só tem 20 minutos Por dia para estudar Faz um estudo de 20 minutos Sabe É melhor do que jogar Esses 20 minutos fora Então pega um pedacinho Manda ver esse estudo Sabe Perguntaram se as dicas Valem para a pintura Tradicional também Sim Total Isso aqui é disciplina De pintura tradicional Tá Eu só tô adaptando Ela para o digital Mas Tulan Oi Poderia falar de cor Em conjunto com o Edges Se possível Com relação Aquelas variações de cor Que mantém o mesmo tonal Ahá Posso sim É que Nossa Tá Eu entendo O lance do Edges Ser uma coisa Que a gente só devia aprender No final Porque Edges Né Ele é Ele é Quase seu coringa Você consegue Fazer controle de Edges Edges com tonal Você consegue fazer controle de Edges Com cor Você consegue fazer controle de Edges Com saturação Sabe O Marco Butch Pode botar o nome dele no canal Para mim logo Por favor O Marco Butch tem um vídeo Muito interessante Em que ele fala a respeito De fazer variação de cor Dentro do tonal Qual é A lógica Qual é a filosofia Que ele usa Para ele chegar nesse resultado Ele sabe Que a nossa percepção De sombra E luz Vem única e exclusivamente Do claro e escuro Então ele pega E desde que ele mantenha O tonal da peça No lugar correto Desde que ele mantenha Essa estrutura de sombra e luz No lugar Ele consegue fazer Uma riqueza de cores Dentro dessa silhueta De sombra e luz Muito maior Desde que ele não mexa Na estrutura tonal E aí o que ele vai fazer É em vez de ele encher Isso de borda dura Ele vai fazer Várias bordas suaves Para você entender Que é Está vendo essa variação De cor que eu estou pintando Aqui nesse momento Tem uma parte da grama Que é mais amarelada Alaranjada E ela mistura Com uma parte Que é mais verde Desde que a gente Continue fazendo isso Com essas bordas Mais suaves Você entende Que a gente não mudou De superfície A gente ainda está Pintando a mesma coisa Só que a gente Está variando a cor dela Então ele usa Esse princípio Para colocar Uma riqueza de cor Uma riqueza cromática Nas pinturas dele Que fica muito massa Outra artista Que faz isso muito bem É uma menina Chamada Marta Nael Ela fala espanhol Eu não sei se ela é Da América Latina Ou se ela é da Europa Mas ela faz um trabalho De riqueza cromático Que é fantástico Ela coloca muito mais cor Do que a gente teria Normalmente Nessas peças E a forma como ela faz isso É trabalhando Com o tonal A estrutura tonal A sombra e luz dela Está perfeitamente lá Você não tem dúvida nenhuma Do que está iluminado Do que não está E ela vai introduzindo Essas cores Com as bordas mais suaves Dentro das silhuetas De sombra e luz E dá uns resultados Muito bons Então Essa coisa do controle De borda Você consegue aplicar Em vários níveis Da peça Ela não é uma coisa Que vai acontecer Só dentro Quando a gente fala Em silhueta Dá a sensação Que a gente está Sempre falando Disso aqui Que a gente está Sempre falando Que olha Aqui tem A silhueta Da montanha Então a borda Acontece aqui Entre o céu E a montanha Só que isso não é verdade Se você começar A pensar Em cada uma Dessas áreas de cor Como uma silhueta Essa sombra aqui Ela é um shape Ela é um shape Que está dentro da sombra Que tem uma cor Então essa próxima Shape de cor aqui Tem uma borda Entre essas duas Tem uma borda Entre esses dois aqui Que a gente tem o azul E tem o verde aqui Saca? E quanto mais Você interagir Essas áreas Mais bordas Vai ter Para você controlar E para você Aplicar o design Então quando a gente Está falando de borda A gente não está falando Só desse contorno Seco Que separa um volume Do outro Sabe? Tipo montanha 1 E montanha 2 Não, não, não Todas essas Aqui a gente tem Um shape de luz E a gente tem Um shape de sombra Aqui tem uma borda Dentro da sombra A gente tem Essa parte mais escura A gente vai ter textura Cada um desses shapes Você tem a possibilidade De aplicar a borda Aplicar esse controle De borda dentro deles Então pode ser Muito simples Ou infinitamente complexo Dependendo da forma Como você escolher Trabalhar com isso Certo? Esse assunto é muito fascinante Eu amo esse negócio De mais a conta Então, olha só A gente ainda está usando Deixa eu fazer A nossa blocagem De nuvens aqui A gente ainda está usando O mesmo pincel Desde o início Eu quero fazer Essa parte das nuvens Aqui, ó Ela A parte da sombra Ela vai ser Isso Acho que ela é mais Aqui assim Ó E a gente vai começar A cavar Um shapes Mais bordas duras Depois disso aqui Deixa eu bloquear Deixa eu bloquear Deixa eu bloquear A sombra E a luz das nuvens Aqui Como eu vou fazer Um shapes muito selvagens Eu quero ter a possibilidade De apagar essa camada Nova de tinta Então eu fiz um layer novo Mas só para isso Só para eu poder Não perder o trabalho Que eu tinha feito Originalmente ali Ó Vou trazer A montanha e a nuvem Um pouquinho Mais perto da outra E vamos Vamos trabalhar agora Com esse brancão Da parte da luz Da nuvem E eu vou fazer Essa parte bem solta Porque eu quero Dar essa sensação Dessa nuvem Mais desfiada Ela vai precisar De uns shapes menores Então para a gente Fazer uns shapes menores A gente vai precisar De um pincel diferente Para fazer isso Então eu vou focar Só em fazer Os shapes maiores Ó Para a gente poder Entrar Com esses shapes Menores depois Aqui Tá Se vocês tem dificuldade De escolher qual pincel Que vocês usam Para fazer na pintura Essa parte Que a gente vai fazer Com pintura Com esses estudos De cenário Eles vão ajudar demais Porque muitas vezes Quando você tá pintando Personagem Não fica tão claro Para que que você usa Os pincéis texturizados Mas aqui Vai ficar bem mais óbvio Deixa eu pegar um pouquinho Da sombra aqui A minha pintura Tá num formato Levemente diferente Da referência Então já está rolando Uma interpretada Do que que vai aonde E na próxima etapa Aqui também A gente vai começar A pintar Em cima da linha Em vez de ficar Só aqui embaixo A próxima coisa Que eu quero blocar aqui É esse shape Dessa neve Só que o shape Da neve Em especial Você tá vendo Como é que o shape Da neve Ele é recortado Então O que que eu vou fazer Eu vou desenhar isso aqui Do jeito mais recortado Que eu conheço Depois a gente suaviza O jeito mais recortado Que eu conheço Não adianta É com laço tool Ó Laço tool Sem feather Só com anti-alias ligado Ó Esse shape Esse formato Que a gente tá desenhando Ele vai ajudar A gente a entender O que tá Dentro Como que é o formato Desse plano Da montanha Tá Então ele precisa Ser desenhado De acordo Com essa perspectiva E agora A gente sofre Pra sempre Até a gente encontrar A cor Que essa nuvem Que essa Neve realmente tá Eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Num layer separado Pra eu poder editar Depois Porque grandes chances Que eu erre Essa Essa cor Dessa neve Mas aí Se tiver num layerzinho Separado A gente faz os ajustes E vai ficar tudo bem Ó Tem um pouquinho De ruído Nessa neve Então eu tô pegando Aqueles meus pincéis Com mais ruído E dando um pouquinho Mais dessa sensação De que ela não é Super lisa E isso aqui Vai ajudar A gente A começar A passar Essa sensação De como Que essa neve Descreve o chão Que ela tá Em cima Como que essa neve Acumula na montanha Vamos pegar a cor daqui Ele reflete O céu de cara Então a gente Tem uns Tem uns shapes Mais claros Tem uns shapes Mais escuros E tem bastante azul Tem umas fotos De neve Que a sombra Da neve Tá azulzaça De tipo azul Quase da cor do céu Então não tenha medo De colocar Azul No tom da neve E vamos continuar Descrevendo Nessa superfície De boas Outra vantagem Da gente colocar a neve Na Num layer separado É que eu posso fazer A textura da montanha Embaixo da neve Sem bagunçar A pintura de neve Que a gente fez Aqui em cima Tem uma sensação De que essa neve Tem uns Ela tem uns níveis Tá vendo? Que a gente vai conseguir Passar Direitinho também Separando Desse jeito Deixa eu botar Um pouquinho Mais claro aqui Tá quase chegando Na luz aqui, né? Deixa eu trazer Um pouquinho Do cinza pra cá Aí eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse pincel É um pincel Que eu gosto muito Pra fazer textura Ele é Ele varia o formato dele De acordo com o que Eu aperto o botão da caneta Eu aperto a pressão da caneta Então se eu montei a pressão constante Ele faz quase uma linha reta Mas se eu vario a pressão Ele faz esse shape aqui Olha que massa Olha como é que a gente pode usar Esse pincel aqui agora Deixa eu botar Um pouquinho mais claro Vou proteger a transparência Desse layer Que a gente tá aqui E vou começar a fazer Ó Esses níveis da neve Que a gente tá vendo ali De novo Aqui eu acho que agora Começa a ficar claro Como é que a gente não tá Preocupado com precisão Não é a nossa ideia Principalmente se vocês Estiverem fazendo isso aqui Só pra estudo Tá gente Não é a ideia Ser preciso É só passar a mesma sensação Se a gente conseguir Passar a mesma sensação De que a neve Tá passando esses planos Que ela tem esses níveis Quais uns degraus ali Saca É Você já O seu estudo já foi bem sucedido Porque aí quando você Precisa aplicar isso aqui No seu trabalho Você sabe como fazer Você sabe o que Que você precisa Pra passar essa mesma Sensação de neve Dessa aspereza da neve Ó Esse pincel Ele não me permite Ser muito preciso Com esses Com esses shapes Então ele é Muito bom Pra eu fazer essas coisas Sem estar me preocupando Em ficar Copiando pixel a pixel A foto Se o pessoal tiver dúvida Manda aí Tá Tá liberadíssimo já Existe gesture Em relação às bordas Tem muito artista Principalmente de quadrinho Que consegue dar uma sensação De movimento Muito boa Existe Existe sim E de novo Gesture E tanto gesture Quanto borda São filosofias Então você vai ver Que tem um pessoal Que faz gesto Direto no carvão Que eles estão fazendo Um controle de borda Fantástico Quanto mais leve O movimento você quer Mais a borda Fica suave E vocês vão ver Como é que eles aplicam Isso muito bem Então dá pra você Fazer esse estudo Junto com o gesto Onde é que você vai Entrar com a linha dura Onde é que você vai Entrar com a linha suave Você consegue fazer Isso com um pincel só No carvão Você consegue fazer Isso com um carvão só A mão né Você consegue fazer Isso no digital Bora brincar Bora testar Vai que você Acha uma coisa massa Ah nice Tá Temos nossos números aqui Manda Mais uma Sula Na hora da aplicação Você acha melhor Trabalhar com edges No final Separadamente Ou resolver Junto com outros problemas Olha só Essa pergunta é boa Isso depende muito Da peça Tá Quando eu tô fazendo Ilustração pra cliente Quando eu tô fazendo Uma coisa que eu tenho Que fazer Entregue pra alguém Eu costumo deixar O controle de bordas Pro final Por quê? Porque Essas coisas Podem mudar No meio do processo Às vezes Vêm os feedbacks Às vezes Vêm as coisas Tipo Muda essa Muda essa posição Muda essa profundidade Sabe Mas Se eu tiver Fazendo coisa Pessoal Minha Eu gosto De fazer a borda Junto com o resto Da peça Então Dá pra você Fazer as duas Coisas Eu sei Inclusive De gente Que trabalha Assim No tradicional Que vai Trabalhar Com a peça Toda mais Durinha Até o finalzinho E aí vai Vim com o pincel Seco E vai começar A misturar As bordas Quando a peça Estiver mais Próxima Do pronto Então Não existe Uma fórmula Certa Não tem um jeito Correto De fazer isso Tem resultado Que resultado Que você quer Que Sabendo essa pergunta Sabendo o resultado Que você quer Como é que você faz Pra chegar nele Então é bem mais Por isso Ó gente Eu tô usando O mesmo pincel De textura Que eu tava usando Pra gente começar A fazer o trabalho De detalhamento Daquela textura Ali dentro Como essa montanha Tá bem orgânica Principalmente essa parte Lá de trás Eu não tô precisando Me preocupar muito Em fazer Uma super variação De pincéis aqui Eu vou só trabalhar Com o pincel Que eu tava usando Inicialmente E esse pincel Mais texturizado Agora Pra gente começar A cavar esses detalhes Da montanha Deixa eu tirar Um pouquinho Da opacidade Do nosso sketch Porque ele Você vê que eu nem sei Se mais tem atividade Pro sketch Acho que a gente Não precisa mais dele não Bora Se a gente precisar Ele tá separadinho Ali em cima E mais Se tiver mais perguntas Pode mandar Não tem Não, estamos de boa? Podem mandar pergunta Eu sempre tenho medo De dizer que pode mandar pergunta Que aí A gente vai começar Agora é realmente A parte que a gente Vai vir aqui E a gente vai detalhar Eu não vou perder Tanto tempo Na montanha aqui atrás Porque eu quero mostrar Outros pincéis Que a gente vai usar Pra outros lugares aqui Mas basicamente O que eu tô fazendo É ó Aonde que a gente Vai colocar a bordadura Aonde que essa textura Ela tá Com a borda Mais marcada Aonde que a gente Consegue colocar Ela mais Mais texturizada E a gente Vem aos pouquinhos Construindo Essas transições De plano Tudo que a gente Tá fazendo aqui É transição de plano Então Vocês vão escolher O pincel Parecido O pincel que vai dar A mancha Que você quer Essa escolha De pincel Ela não é Pra ser aleatória Você tem Trabalhos experimentais Que você vai fazer Com um pincel Mais aleatório Tem trabalho Experimental Que você vai fazer Com um pincel só Mas nesse tipo De estudo Que eu tô fazendo aqui Eu escolho o pincel Pela mancha Que ele vai me dar Eu não tenho Por que tentar Pintar Essa parte Da montanha Que é mais lisa Essa parte Dessa areia Mais na base Da montanha Que é mais lisa Com esse pincel Que eu tô usando aqui Que é um pincel Que me dá Um pouquinho Mais de ruído Então eu tô usando Esse pincel Pra essa parte Da montanha Que ela é mais Tá vendo Caroçuda Ela tá cheia De carocinho A gente tá Usando esse pincel A nosso favor A medida Que eu for passando Aqui pra baixo Que a gente vai passar Pra uma coisa Mais lisa Eu vou passar Pra um pincel Que me dá Mais aquela sensação De areia Então ele vai me dar Mais um pouquinho Dessa sensação Mais ruído Isso aqui Aqui a minha Minha esponjinha É o ruídinho Mas a mão Mais leve E você começa A passar Ó A sensação Da areia A gente pode usar A nossa seleção Aqui ó Pra gente fazer Aquela separação De planos Aqui Pega o aerógrafo Olha o plano Marcadinho ali Bonitinho Deixa eu dar um zoom Aqui pro pessoal Poder ver melhor A gente vem aqui Faz a seleção Aqui direitinho E a gente vai pintar Nessa parte da seleção Que a gente marcou Ó Deixa eu fazer um pouquinho De luz aqui agora Mesma ideia Vou marcar A borda que eu quero Direitinho aqui Ó Pega o aerógrafo Tom um pouquinho Mais claro E a gente começa A trazer A luzinha ali pra dentro Olha Olha as dunas de areia Se formando Na base da montanha Ó Ó Que massa Agora eu posso voltar Pro meu Pincelzinho padrão Deixa eu fazer a transição Pras montanhas Pras pedrinhas aqui Ó E aí De novo Gente Vocês vão encontrar Várias filosofias diferentes Vocês vão encontrar Muita coisa Com muito resultado Mais abstrato Mais realista Sabe Mais Tem Vai ver muita coisa O pessoal de concept Por exemplo Gosta muito De usar uns pincéis Que eles são quase uns carimbos Tem uns pincéis Já com os pinheirinhos prontos Pra você Desenhar As árvores Na base da montanha E eles funcionam Muito bem Pra concept Sabe É esse resultado Que você quer Vai atrás Esses pincéis Vê como é Que o pessoal Aplica aquilo Vê como é Que eles fazem Pra colorizar isso Que vocês vão chegar Num resultado legal Então Meu A minha A minha recomendação É o seguinte O estudo Dible lá Ele tem Obrigada pela sub O estudo Dible lá Ele tem Uma excelente Introdução De como Que você consegue Começar A blocar Esses cenários E aí Vocês vão Atrás De um resultado Mais específico Depois que vocês Estiverem um pouquinho Mais confortáveis Em pintar Esses cenários Ó Agora que a gente Deu zoom Vocês estão vendo Que em volta Da parte De neve Aqui assim A gente tem Um pouquinho Mais Essa silhueta Da neve Ela é um pouquinho Mais quebradinha Eu vou fazer Esses pontinhos Aqui E eu vou fazê-los Com o pincel Durinho Toma cuidado Pra não ficar Muito cartoon Que tem uma tendência De quando a gente Desenha essas coisas Na mão Elas ficarem Meio cartoonizadas Mas deixa eu fazer Um pouquinho Dessa Quebrar essa silhueta Um pouquinho Aqui Aqui Ó Tá funcionando Eu quero fazer A textura Aqui nesse canto Aqui Deixa eu voltar Pro meu pincel De textura Aqui Tapinha mais claro Tapinha mais azul Ó Nós Essa Essa bordinha aqui Ela tem que ficar Bem durinha Vamos começar A cavar Essa borda mais dura Aqui Tem esse azul Da neve Peraí Eu tô com Não tá certo Tá o leio Isso Agora foi Pronto A gente tem esse azul Da neve aqui Eu não vou deixar Essa beiradinha Da montanha A gente vai fazer Essa bordinha Ficar bem mais durinha Deixa eu pegar Um pincel Mais duro mesmo E aí ela deixa Sumindo Embaixo das nuvens Ali pra gente Ó Aqui Aqui Deixa eu fazer Uma suavização ali Peraí Aqui Isso E eu vou pegar Aquele primeiro pincel Que eu tava usando aqui Pra gente começar A deixar essa transição Ó Bem mais óbvia Que a gente tá Fazendo ela Mais suave Olha que massa E a gente começa A ter essa sensação De que tá subindo Realmente As nuvens estão subindo Realmente em cima Da montanha Aqui também é a mesma coisa A gente já vai passar A pintar no layer Em cima de tudo Pra gente propriamente Cobrir esses detalhes Mas olha como é que já começou A aparecer O efeito lá Tá faltando um pouco De ruído Aqui nessa região Deixa eu trabalhar Deixa eu pegar O meu pincel aqui Vou pegar ele maiorzão E vou fazer Ó Um ruído Um pouquinho mais aleatório É o mesmo pincel Só que grandão Com a mão bem levinha Ó Em vez da gente tá Pintando tudo Na mão Ó Eu só deixo o pincel Fazer um pouco Do trabalho Por mim Aqui desse ladinho Aqui desse cantinho Aqui Tem uma Tem uma iluminação Batendo direto ali Então eu vou prestar Um pouquinho mais De atenção Em como que eu vou fazer Essa modelagem aqui Mas eu de novo Não estou tão preocupada Em fazer 100% igual O que tá na referência Eu tô só tentando Passar a sensação Então ó A gente vai começar A marcar Essas Essas formas cilíndricas Que tem aqui Nesses vales Ó E desde que ela passe A mesma sensação De que ela tá vindo Pra frente Ó que massa Tem mais um pouquinho De sombra aqui Deixa eu pegar A nossa esponjinha Deixa eu ampliar Um pouquinho Pra vocês Posso passar umas dúvidas Oi? Posso passar umas dúvidas? Humana Tula Nesse estudo Você escolheu Alguma parte Pra ser o ponto focal Ou você não tá Se preocupando Com isso nesse momento? Não Eu não tô preocupando Com isso nesse momento Porque isso aqui É bem tipo Como começar A pintar cenário Então é Só confia Na referência toda E vamos Com o tempo A gente consegue Começar a pensar Mais nessa coisa De botar um ponto focal Na referência dos outros É E aí a gente pode Começar a brincar Um pouquinho mais De controlar Essa iluminação Mas nesse momento Eu não tô mexendo Com isso não Tula Você costuma Usar Tone lock Ali no colorless Pra variar a cor Sem perder o tom? Sim Sim Mas não Quando eu tô fazendo estudo Quando eu tô fazendo estudo Eu quero ter controle total Da minha Da minha cor Então eu tô realmente Tentando escolher Tudo O mais próximo possível Então eu tô controlando O tonal também No entanto Quando eu tô fazendo Meus sketches Eu uso pra caramba Aquele negócio Porque pra mim É muito fácil Do tipo Ó Escolhi o tonal Da sombra Agora eu vou colocar Roxo, azul e rosa Ali dentro E colorless Escolhe as cores Pra mim Entendeu? Então é É mais uma coisa De criação Não necessariamente Pra estudo Mas de novo Pessoal tá Se você quiser Praticar Usar o tonal Vai fundo Fazendo ele Nos estudos também Tu tá aceitando Perguntas fora do tema Hoje? Bora Tá Só pra saber Que tem umas perguntas Mais pra frente Perfeito Borda é só na parte Externa do objeto Ou também no interior Como olhos e narizes É no interior todo Na verdade Toda vez que você tem Duas manchas diferentes Duas manchas de cor Duas manchas de saturação Diferente Duas manchas de sombra e luz Toda vez que manchas De cor diferentes Se encontram Você cria uma borda Então borda É na peça inteira E aí você escolhe Como é que você vai lidar isso Sula, você vai fazer O estudo só Dessa imagem hoje Hoje é Hoje a gente vai E aí eu vou subir O PSD pra vocês Lá depois Não esqueçam Que os brushes Já estão lá no servidor E são os brushes Que eu tô usando aqui Então se vocês quiserem Fazer junto Só pegar lá no servidor Depois Sula Qual estratégia Você utiliza Para que a pintura Fique com uma boa Riqueza cromática Estou tentando aplicar A ideia das cores Conversando próximas Do cinza Mas ainda me perco nisso Olha só Eu tenho Eu tenho uma Eu tenho uma filosofia Quando eu tô aprendendo Esses conceitos Que eles são mais de controle Do que necessariamente Só de fechar o olho e copiar Que é o seguinte Eu Esse exemplo vai ser muito idiota Eu já peço Desculpa Diante de mão Tem um Zelda Que é o Zelda Twilight Princess Que ele é Ele é de Gamecube Eu acho que ele é de Gamecube Barra Wii O Wii U Quando lançou Pois é Nesse Zelda Tem um minigame Que você tem que parar Uns bodes Segurando eles pelo chip E cara Esse minigame Era muito difícil Para um negócio Que era muito No início do jogo Saca? Eu tomei um coco Jogando esse negócio Eu sinto Que a coisa De você controlar O que está acontecendo Na sua pintura É muito parecida Com esse minigame Você está tentando Controlar um bode Segurando ele pelo chip E o único jeito Que a gente tem mesmo É isso Presta atenção No processo Se a coisa Saiu do controle Se sua mão foi lá E ela está tirando A riqueza cromática Dá zoom out E pinta a riqueza cromática De volta Bota o color Bota o overlay Bota o hard light Pinta ela de volta Até a sua mão Acostumar Que aquela cor Vai ter que ficar ali Você não pode Tirá-la do lugar Então é muito tipo Força bruta Sabe? Pega um martelo maior E martela as cores No lugar Eventualmente Eu consigo me acostumar E eu passo Dessa trava Que não me deixa Acostumar Com as variedades de cor Com a variedade de tom Saca? Então é Pra mim É muito esse método Força bruta Dá zoom out Pinta as cores de volta E aí você pode Dá zoom e continuar pintando Se as cores sumiram de novo Faz de novo Faz quantas vezes Forem necessárias Vai fundo Agora uma dúvida minha Dessa pergunta E aquela riqueza cromática Feita pelo Curves? Sim Eu faço ela no meio do caminho E faço ela no final De novo É muito aquela coisa Do tipo Aquela do Curves Eu aplico muito Em áreas específicas Você pode fazer ela no final Mas eu tenho tentado Pegar o hábito De fazer mais um meio Pra pintar com ela Não apesar dela Saca? Entendi Tá sendo interessante Entendi Acho que é muito Porque eu tô tentando Trazer isso pro Guashina Eu quero que minhas pinturas De Guash Fiquem com uma riqueza Cromática boa E não tem Curves no final Então Você tem que aprender A pintar estranho Inclusive perguntaram Se vai ter live Tradicional algum dia Ai meu Deus do céu Gente Eu preciso aprender A pintar no tradicional Antes de dizer Que eu sei dar aula nisso Se a gente for fazer Live no tradicional É muito Vamos sofrer juntos Entendeu? Mas aí a gente pode É tipo Um get ready with me Exato Pinta chorando Aqui comigo Exato Vamos chorar juntos Saca? Porque é muito mais legal Do que chorar Sozinho É bem isso Mas a gente pode Você recomenda Opa, perdão Perdão Não, pode falar Era uma dúvida aqui Tem algum curso brasileiro Que tu recomenda De pintura Olha A gente tem muito curso brasileiro Muito bom Na verdade O pessoal Da ICS Tem uns cursos muito bons O pessoal da Revo Tem uns cursos muito bons Tem Nossa Tem muito curso por aí Sabe Tipo ICS e a Revo São os cursos Que eu já fiz pessoalmente O pessoal curte muito Os cursos da Skilltree O curso do Guilherme Freitas Também falam bem pra caramba O Lailton Que tá aí no chat Oi Lailton Ele também tem curso Tem curso Tem mentoria Saca Então Tem muito curso Muito bom Dá uma cutucada Que você consegue encontrar A galera que já fez Dá uma olhada O que que te serve Vai fundo Sabe Gente Curso nunca é demais Eu faço curso Quase como Quase que como esporte Ah estou Estou sem nada pra fazer Deixa eu pegar a introdução Alguma coisa aqui E foi assim que eu terminei Com 180 gigas de tutorial No meu largari É isso Call out Bora Deixa eu Só um instantinho Deixa eu Explicar o que eu vou fazer Com os pincéis aqui Olha só Essa região Dessa montanha aqui Ela tem Essa parte dela Que é um pouco mais estriada Ela tem umas linhas Um pouco mais marcadas Eu vou subir Essa parte da luz Que eu tinha feito aqui Ela ficou muito pra baixo Então eu vou pegar Essa parte aqui Eu vou subir ela Um pouquinho pra cá Ó Ela vai ficar mais próxima Não precisava ter sido Com esse pincel Podia ter sido com outro Mas já foi Aí Essa parte mais escura Ela tem Essa parte mais estriada Eu tenho um pincel Que ele faz essas linhas paralelas Que elas são meio quebradas Tá vendo Em vez de eu fazer ele Como se fosse a chura Eu vou fazer ele Mais nesse esquema Aqui assim Varia a pressão da caneta Olha como é que ela faz Umas estrias bem Bem naturais Então Eu vou vir aqui E vou começar A buscar Ó Essa variação Aqui nesse cantinho E nesse pincel Aqui nesse caso Eu vou fazer só As horizontais Depois eu vou voltar Com outro pincel E vou começar a marcar As verticais Mas ó Aqui né E a gente pode Voltei pra aquele primeiro Pincel de textura Que eu tava usando E eu vou interromper ele Agora nesse outro sentido A gente tava falando De como escolher os pincéis né Eu espero que esteja Ficando um pouco mais claro De qual é A intenção Da gente trocar de pincel Quando a gente Tá fazendo essa variação Pode mandar mais dúvida E só mais uma aqui O que é mais caro Trabalhar com arte Tradicional Ou digital A nível profissional Olha Olha O problema É que mais caro Sempre vai a níveis Muito absurdos Tem tubo de tinta De mil reais Gente É Você montar um set De aquarela Básico De marca De marca profissional Fica dois mil reais Também Nem se você se esforçar Muito Então eu não sei Porque você montar Um workstation bom Vai custar o que? Uns vinte mil Trinta mil reais Hoje em dia Exato Escolha Escolha o seu Porque eu posso falar Com você que não Digital é muito mais barato Eu tô com uma Cintiq Aqui Essa Cintiq custou o que? Vinte mil reais Eu trabalho com isso Tá gente Então todos os asteriscos Não tô nem recomendando Ninguém começar pela Cintiq Mas é É caro Não é barato Ela é uma Uma ferramenta Que me economiza tempo O grande lance De você trabalhar Com Com Tablet de tela É que você Diminui a quantidade De tentativa e erro Fazer a linha É muito mais preciso Só isso Não é que você vai desenhar melhor Não é nada disso É uma ferramenta De precisão Dá pra fazer Tudo que eu faço Na tablet normal Mas pra mim Já valeu a pena Investir na Cintiq Saca? Então É muito tipo Eu tava Eu tava reclamando Ontem que eu tava fazendo Estudo de aquarela E depois do Marcos Pena Beijo Marcos Pena Muito enchei meu saco No Twitter Ele falou Você precisa Parar de ser mão de vaca E começar a usar Papel de algodão Papel de algodão É caro Cada folha de aquarela São cinco reais Então eu não tô gastando Os vinte mil de cara Mas Fazendo os trezentos estudos Que eu preciso fazer De aquarela Se você for fazer Tudo no papel de algodão A gente só chora Entendeu? Então é Honestamente Eu acho que pra começar O PC é um pouco mais caro Mas ele precisa de menos Ele precisa de menos manutenção Ao longo do tempo A tradicional Coisa seca Você tem que comprar mais papel Você vai ter que trocar pincel Então você vai Sabe Mesmo que o Investimento inicial Talvez seja menor Do que um PC bom Você vai precisar Gastar mais dinheiro Com mais frequência Então escolha seu veneno Honestamente Escolha o tipo de arte Que faz mais sentido Pra você Tem uma Tem uma história De uma menina Que se formou E ela Ela estava chamando Muita atenção Ela fez uma exposição Porque as peças Delas eram todas De tons terrosos E o pessoal Estava maravilhado Com as escolhas De cor dela Como é que ela fez Aqueles tons terrosos Ficarem tão bons E o pessoal Foi perguntar Pra ela Nossa A forma como você Usa a cor É muito bonita O que levou Você a escolher Tons terrosos Aí ela olhava Pra câmera E falava É mais barato E eu achei Eu achei super honesto Porque sim As cores terrosas São as mais baratas De todas Então se você Vai precisar Praticar um monte Compra um tubo De terra siana Queimada E tá resolvido Entendeu É isso Então faz funcionar Pra vocês Sabe Vocês não precisam Do equipamento caro De cara Vocês não precisam Começar com a Cintiq Vocês não precisam Começar com o vermelho Cadmio Entendeu Vocês não precisam Começar com o azul De cobalto Vamos começar Pelas coisas mais simples Vamos pegar Tirar essa parte Do grosso Do treinamento Que a gente precisa fazer Com o material mais barato Faz funcionar pra vocês À medida que vocês vão Sentindo falta Vocês vão passando Pras coisas mais caras Pras coisas mais específicas Sabe Tanto no digital Quanto no tradicional Mas essa É mais barato Caraca Inspiração essa menina Acho honestíssima Vamos lá A gente tá fazendo A mesma sensação De planos De escadinha Que tinha na neve Só que agora A gente vai fazer Aqui na grama Nessa parte Que tem vegetação Vocês precisam entender O tanto que eu abuso Desse pincel Vocês estão vendo Como é que eu pinto O cenário inteiro Quase com esse pincel São aqueles três pincéis Aquele primeiro De blocar inicialmente Esse aqui E o pincel padrão Dá pra fazer Muita coisa Com esses três Gente E lá se tiver mais perguntas Manda aí Estamos nós Essa coisa do custo É complicado E custo vai voltar A ser complicado Agora Como tá a economia Como tá o preço Das coisas Ai Jesus Rui é que é tudo importado Então tudo Aqui fica Sujeito ao valor Do dólar Exato Tradicional principalmente Eu tava começando A testar mais coisas No tradicional Porque eu comprava Muita coisa No AliExpress Aí o safado Do velho e do Havan Quer taxar LaliExpress Sai moço Deixa eu compro Meu Deus do céu Levei anos Pra achar uns trem barato Me deixa gastar meu dinheiro Vai construir As estátuas Da liberdade feia dele Vai ficando Isso é credo Sabe Ah vamos fazer Uma borda durinha Aqui ó Olha só Eu tava falando A respeito Da seleção Olha só Vamos pegar Isso aqui E vamos cortar E vamos puxar A perspectiva atmosférica Lá de trás Deixa eu aproveitar Essa oportunidade Pra passar Pra cima também Ó Aerógrafo Nossa seleção E aí vocês vão ver Olha a diferença Que uma borda dura Faz na pintura Olha como é que Vem pra frente Agora o que eu vou fazer É que eu preciso dar Aquela variedade Pra essa borda durinha Ficar Mais natural Ó Eu tô trabalhando Com as próprias cores Que já tem na pintura Ó Puxa Empurra Vamos começar A trabalhar Com essa transição De planos E começar Nessa Nessa Ó Nessa Construção De textura A gente tava falando De jeitos diferentes De pintar Deixa eu aproveitar Pra mostrar pra vocês Uma diferença Bem técnica O Mike Azevedo Nos workshops dele Ele fala Que ele não gosta De usar muito O color picker Direto na pintura Porque o color picker Tem uma tendência A cinzentar Se você misturar Se você começar a misturar Cores que passa Pelo centro Do círculo cromático Ele tem uma tendência A cinzentar as cores Então Como que eu consegui Como que eu trabalho Pra minimizar Esse problema Eu coloco Todas as transições De cores Já no canvas Porque agora Eu posso só ir Pegando as cores Direto da pintura Toda vez que vocês Vêem esse circulozinho Aparecer É porque eu tô Pegando a cor Então eu já tenho Uma transição De cor Que eu acho Que funciona bem É só uma questão De eu ir E voltar E ir pegando Essas cores Direto onde elas Já estão funcionando E no final A gente pode vir E colocar um Um overlayzinho Por cima Pra reestabelecer A saturação Se a gente perdeu Saturação em algum lugar Então são jeitos Diferentes de trabalhar Dependendo do resultado Que você quiser Vai atrás do resultado Que melhor Te atende Sabe Às vezes A coisa do Da control Da Color pick Na própria pintura Realmente tá atrapalhando Suas cores Então Dá uma pesquisada Como é que a gente faz Pra trabalhar sem eles Às vezes É exatamente fazer Essa transição Primeiro Que vai te dar Rapidez Pra gente conseguir Blockar essas coisas Mais Mais tranquilo Mas sabe Em menos tempo Então não são Não é que são Jeitos certos E errados São jeitos diferentes De resolver O mesmo problema E cada artista Vai resolver isso De um jeito Vai resolver isso De um jeito interessante Na mentoria Da semana passada Rolou um comentário A respeito De como deixar Essas peças Mais coloridas E uma das dificuldades Que o pessoal tem Também É o seguinte Vocabulário A forma como você Chama cada um Desses efeitos É importante Mas como muito Artista é autodidata A gente não tem Um vocabulário Que foi construído Em conjunto Então quando eu falo Por exemplo De que eu estou Tentando construir Um jeito Dessa Dessa pedra aqui Ter várias Corzinhas diferentes Tem um pouquinho Mais de azul Tem um pouquinho Mais de verde Tem um pouquinho Mais de amarelo Tem um pouquinho Mais de roxo E essa variação Deixa a peça interessante O que que acontece Eu chamo isso De riqueza cromática Mas riqueza cromática Não é um termo Que eu li num livro Ele é só um termo Que faz sentido Pra mim Então se você chegar Pra outro artista E perguntar De riqueza cromática Ele pode não entender Do que você está falando Porque isso é a forma Que fez sentido Pra mim Então muito dessas coisas Que às vezes Vocês fazem curso Os artistas pegam E eles criam conceitos Que pra eles Fizeram sentido E eles vão nomear E muitas vezes Você vai procurar Mais sobre aquilo Porque aquilo faz sentido Pra você O que você quer Mais informação E você não vai encontrar Nada diretamente Porque Quem nomeou aquilo Foi o próprio artista Que está fazendo Aquilo faz sentido Na cabeça dele Então Tenta entender O conceito Tenta entender Do que o artista Está falando E aí você vai Atrás dos conceitos Tangenciais Controle de saturação Controle de Variação de cor Controle de temperatura Que tem mais chance Que tem mais chance Que você encontre Outras perspectivas Do mesmo artista Falando do mesmo Do mesmo problema Eu quero fazer Uma borda mais durinha Aqui Pra gente fazer Aquela transição Da areia Um pouquinho Mais marcada Agora sim A gente vem aqui Tem ali Tem uma parte Que fica um pouquinho Mais estriado Então um pouquinho Mais listradinho A gente vem aqui Aham Aham Gosto Está funcionando Eu comi O laguinho Que está ali embaixo Deixa eu abrir ele aqui Vai Acho que na hora Que eu estava Blocando aqui na frente Eu só Engolhi o espaço dele mesmo Um pouquinho mais claro Isso Faz certinho gente Faz sentido Essa loucurada toda A outra coisa Que eu acho Que eu gostaria Bastante de De martelar E que eu acho Que eu não falo A respeito disso É que quando vocês Estão me vendo aqui Fazer uma demonstração Eu vou levar Uma hora e meia Nessa demonstração Obrigada pelo sub Eu vou levar Um tempo O tempo do stream Para fazer uma demonstração Dessa Como eu já estou fazendo Isso há bastante tempo Eu consigo um resultado Aceitável Pelo tempo Que eu estou usando E aí a gente Cria essa expectativa Que se vocês levarem Mais tempo do que eu Vocês estão fazendo errado E não é Meus primeiros estudos A gente levava Muito tempo Muito tempo Tipo 5, 6 horas 8 horas Para fazer um estudo Nesse nível Que vocês estão vendo aqui Que hoje em dia Eu consigo fazer Em uma hora e pouquinho Sabe Então Gaste tempo Nesse início É mais importante Ficar bom Do que ficar rápido Sabe Vem Faz o estudo Com calma Presta atenção Nos pincéis que você usou Que deram bom resultado Presta atenção Nas decisões Que você tomou Que fizeram o efeito Acontecer na sua frente Uma das coisas Muito massa De fazer estudo É que você começa a ver Qual é exatamente A parte do processo Que faz sentido Que ela dá o resultado Que você quer E aí Você vai conseguir Colocar isso No seu trabalho Porque agora Você entendeu Como que você Constrói esse efeito Você viu isso acontecer Em tempo real Sabe É massa Então Alguma dica Peraí Desculpa Eu não Cortou Ai perdão Tula Tenho um pouco De dificuldade De organizar os meus pincéis Digital e raciocinar Para que eles servem Quando baixam Set No Alguma dica Alguma dica Isso De pincéis De pincéis E pegar um pincel Dos set De pincéis Mas também Já teve coisa Do tipo Eu voltar Dois meses Depois E tipo Putz Esse pincel Vai ser perfeito Para fazer a textura Daquela espada De pedra Que eu não estou conseguindo Fazer E aí funciona Delícia Então Lembra que você tem Mais pincel Para testar Obrigado Pelo sub Bora Se tiver mais Pode mandar Se não Não tem Manda Não tem Não tem Tá Não Então Olha só Vamos começar A brincar De desmanchar Essas nuvens Com os pincelzinhos Aí eu estou usando A mesma A mesma esponjinha Que eu estava usando Lá na Na montanha Só que agora Eu vou usar ela Um pouquinho mais suave A mão um pouquinho mais leve E aí o outro pincel Que eu vou usar É esse guache É gogo Aqui ó Ele faz essa mancha Peraí Agora mais visível Ele faz essa mancha aqui Se eu fizer ele bem levinho Ó Olha como é que ele me dá Uma borda perdida Bem massa Sem ficar super suave Então a gente vai começar A brincar Ó De trazer um pouquinho Mais de ruído Para essa transição Dessas nuvens Com esse pincelzinho E aí No finalzinho Eu vou pegar um pincel Mais duro E vou colocar Uns lugares Que não vai ter textura Vai ser só a transição Mais marcada Mas olha que massa Que vai ficando Eu tenho a sensação Que o pessoal Às vezes tem muita dificuldade De imaginar Como é que a gente constrói Essas texturas Essas transições todas E deixa eu aproveitar Vocês estão aqui Vendo isso comigo Para lembrar que o seguinte Gente Quando vocês estiverem Trabalhando com essas coisas Mais pinceladas Mais textura donas Tá O pincel é grande Vocês querem O máximo possível Evitar aquela sensação De que vocês estão pintando Manchinha por manchinha Que a textura Está acontecendo Porque você está pintando Cada uma das manchas Não é isso que você quer Deixa o pincel Fazer a mancha Para você E trabalha com a mancha Que o pincel te deu Se você vai entrar lá E pintar pontinha Por pontinha Vai ficar mais cartunizado Tá E não vai ficar Tão natural Então O pincel é grande Dito isso Se você quiser mais cartunizado Pinta a textura Que fica bem cartun Opa Peraí A gente não quer perder Aquela borda dura ali Aquela borda dura ali Está delícia Aqui E aqui eu vou começar A mexer Eu vou começar a mostrar Para vocês também Um pouquinho da minha filosofia De pintar Essas nuvens Eu gosto muito De dar essa sensação De que as nuvens Estão brilhantes Então olha só A gente tem Uma base Relativamente competente Da como as nuvens Estão ficando O que eu vou fazer Em cima disso aqui É que eu vou pegar Um overlay Vou pegar o aerógrafo Pincel super macio Vou pegar uma cor Bem próxima aqui Mas eu vou deixá-la Um pouquinho mais ciano E um pouquinho mais clara E eu vou na bordinha Das nuvens E vou dar uma acendida Eu gosto muito De dar essa sensação De que as nuvens Estão emitindo luz Mesmo que elas estão Refletindo luz Hardcore Eu gosto muito Desse feeling Então Agora que a gente Deu essa acendida Eu vou colocar Um pouquinhozinho De amarelo no céu Só para ele dar uma Ele vai dar uma Neutralizada no azul Para a gente poder Contrastar com o azul Que está em volta Da nuvem Agora Layer novo Layer por cima Deixa eu pegar Eu vou fazer Dois pincéis aqui Eu vou pegar Um pincel mais macio Aquele que eu estava Usando no início E vou trazer de volta Algumas partes mais suaves Depois eu vou voltar E vou entrar Com o pincel Mais durinho E vou trazer Algumas bordas Mais nítidas Para essas nuvens Aqui para a gente Essa parte aqui Da pintura Ela é O famoso Senta e pinta Não tem muito Como a gente escapar E essa parte aqui Que a gente vai levar Um tempo Essa parte Que o pessoal Costuma ter medo De fazer Sabe Dar zoom in E pinta o negócio Até ele parecer pronto Não tenha medo De dar zoom in E pintar Vocês não vão precisar Dar zoom in E pintar a peça inteira Voltando àquela Pergunta lá Inicialmente Agora eu acho Que eu tenho Uma ideia melhor De onde eu estou Indo para o ponto focal Dessa peça Meu ponto focal Aqui definitivamente São as nuvens É onde eu vou Gastar mais tempo Fazendo isso aqui Então Não tenha medo De vir aqui E começar Mais branquinho Isso A gente vai começar A pintar Dar um pouquinho Mais de solidez Para essas nuvens Aqui Falta de hábito Só isso Imagina que isso É a versão Lapiseira Versus Lápis Do digital Quando eu já tinha Pego meus vícios De pintura O mixer brush Não tinha sido lançado Ainda Então tem algumas Coisas que eu faço Que ficam massa Com o mixer brush Mas no geral Ele nunca entrou No meu No meu processo De pintura Porque eu já tinha Encontrado os pincéis Que faziam as manchas Que eu queria Não é porque é ruim É só falta de hábito Se você curtir Usar Vai fundo Que dá uns resultados Muito bons Ah Quando eu comecei A usar o Photoshop Esse sistema de pincel Nem existia Esse sistema de pincel Ele foi introduzido No Photoshop 7 E eu comecei A usar o Photoshop 3 Não o CS3 Photoshop 3 Desculpa Eu comecei a usar O Photoshop 4 No 3 Eles colocaram os layers Então eu quase Peguei o Photoshop Sem layer Imagina o Photoshop Sem layer galera Imagina Visualiza Prefiro nem Imaginar a sua Moralzinha Ele é Ele mudou muito A forma como a gente Pensava né Como é que fazia Essas coisas Ler Foi muito revolucionário Olha que delícia Vou pegar Vou pegar minha esponjinha E vou fazer isso aqui Começando a desfazer Em cima da nuvem Um pouquinho mais De ruído Olha que massa Lula O controle de bordas Acontece de uma maneira Mais instintiva Para ti Ou tu coloca Numa etapa Consciente Um checklist Não posso esquecer Do controle de bordas Quando eu estou fazendo Coisa para cliente Que eu tenho que Por exemplo Entregar coisa Em layer separado Ele tem que entrar No checklist Porque é muito difícil Eu fazer o controle de bordas Quando eu estou fazendo Aquela blocagem de cor Então você vai lá E recorta o layer Onde vai estar o personagem Saca? E aí eu absolutamente Não sei onde é que vão Entrar essas bordas macias Então eu termino De pintar o personagem E aí eu volto E vou integrar ele Com o fundo Botando essas bordas Mais perdidas No personagem Então fica Ficando um passo a mais mesmo Até porque tem que estar Separado do fundo Então tem essa coisa De vir e pintar na máscara Para ele estar dissolvendo Sem pegar a cor do fundo E... Então é... Quando eu estou fazendo Desse jeito Aqui é bem mais instintivo Aqui é bem mais Como eu gosto de pintar Mas quando eu tenho Que entregar uma imagem Que tem controle Tem, sabe? Layer é requerido Tem personagem solto do fundo Eu preciso ter um pouquinho Mais de consciência Do que eu estou fazendo Inclusive O jeito que eu aprendi A pintar Que eu vim hoje em dia Pintando desse jeito Que tipo Os meus layers Eles são meia linha do tempo Você vai tirando os layers Você vai voltando No tempo na pintura Eles são tipo Ah, vou fazer uma área nova Eu sempre coloco um layer Por cima Ele veio exatamente Dessa necessidade De controlar a borda Porque quando eu separo Tudo em layer Controlar a borda Para mim fica Um pesadelo Eu só não consigo Eu sei que tem gente Que não tem problema nenhum Com isso Mas para mim Fica só muito ruim Fica muito truncado Fazer controle de borda Com... Com... Separação de layer Ao mesmo tempo Aham Ah, deixa eu botar Um pouquinho de azul Aqui, ó Olha só Acho que temos Temos Estamos começando A ter nuvem, hein, gente Ó Deixa eu fazer mais um layer Aqui só para garantir Tá bom bonito Já, Su E aí? Eu gosto muito De pintar esse negócio, cara Ó Pincelzinho padrão Mais branquinho Agora eu vou começar A colocar Os detalhezinhos Mais finos, ó Agora a gente entra Com umas bordinhas Mais... Mais durinhas Mais... Agora a gente tem Nitidez na nossa nuvem, ó Ah, meu Deus Eu acabei de lembrar Eu gosto muito De pintar céu Vocês sabem Da onde vem Esse excesso De familiaridade Com pintar céu Eu comentei Que eu tinha passado Dez anos em publicidade, né E uma das coisas Que eles encomendavam Demais pra gente Era céu Tipo, a gente precisa De um céu Bonitaço Pra colocar A gente foi lá Tirar foto Da loja Tal No bairro tal Só que tava O dia tava nublado Aí o pessoal Trata a foto E como eles não querem Que o céu Seja repetido Eles encomendam O céu De um estúdio De ilustração Então eu pintei Muito céu, galera De céu Era uma das minhas Obrigações No estúdio De publicidade Então, nossa Muitas nuvens Foram pintadas Era uma mistura De photobashing Saca De usar a foto De céu Com sentar E pintar Até ele ficar Até ele ficar épico Mesmo, sabe Então isso que vocês Estão vendo aqui É um pouquinho Dessa Da minha parte Favorita Da publicidade Que era o pintar Os céus Eu quero pegar Eu quero fazer Mais umas Um shapezinhos Mais 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 wisp Sabe Como Esse algodão Desfiado Que a gente Tem aqui E vou mostrar O pincel Que eu vou usar Para fazer isso Ó Tem esse pincelzinho Aqui Esse imaginesme Brush Ele funciona De um jeito Um pouquinho Diferente Do que a gente Espera Se ele tiver Grandão E você Fizer Uma mancha Bem pequenininha Ele faz Uma mancha Bem pequenininha Se você apertar Ele faz Esse monte De bolinha Tá vendo Então o que eu vou Fazer com esse pincel É que eu vou pegar O hardness Dele e vou Diminuir Então se eu apertar Ele faz Um aerógrafo Olha que massa Que ele fica Então vamos brincar De fazer Uns wisps Aqui Sempre com a mão Bem levinha Para a gente conseguir Controlar esse shape Do pincel Quando eu estava No início da sessão Que eu estava falando Do lance do shape Uma das dificuldades Que eu acho Que a gente tem Com o pincel digital É porque Quando você está Lidando com esses Pincéis de textura Você também está Deixando ele Fazer o shape Para você Tipo esse pincel Que eu estou fazendo Aqui Eu estou Literalmente fazendo O shape Dos wisps Eles não tem Muita textura Eu só sei Que quando eles Ficam maiorzinhos Eles ficam Com a borda Um pouquinho mais Mais suave Mas se eu fizer Pequenininha Eu consigo puxar Uma borda mais durinha E a gente faz Essas nuvenzinhas Mais desmanchando Se vocês tiverem Dificuldades Se forem isso E foi isso Que está travando vocês O pincel de textura Não está fazendo O shape Que vocês querem Não se esqueça Que a seleção Está aí para isso Quando eu comecei Pintando a neve O shape da neve Em cima da montanha Era muito importante Então a primeira coisa Que eu fiz Foi dar design Nesse shape Agora eu posso Pegar esse shape E preencher ele Com textura Então você pode Fazer isso com seleção Você pode fazer isso Com outro pincel Mas presta atenção Se o problema De fazer a coisa Com o pincel Com textura Não está sendo Porque o pincel Não está te dando O shape que você quer E aí desenvolve Uma estratégia Para você conseguir Botar esse shape No lugar Depois você coloca A textura do pincel Ali dentro Que vai começar A te dar Um resultado Um pouquinho melhor Eu acho que Voltando àquele papo De você ter controle Do processo Toda vez que eu preciso Forçar o controle No processo Eu faço muito Essa parte do Separar os pedaços Então se eu vou Desenhar shape Se eu vou desenhar textura Se eu vou desenhar cor Às vezes eu faço Esses três passos Independentes Primeiro o shape Depois a textura Agora eu ajeito a cor E aí a coisa Começa a funcionar Isso é uma das formas De eu dar aquela martelada Que eu estava comentando No processo Tipo você vai me obedecer Querendo ou não Saca? Segura pelo chifre Então quanto mais Você quebra Essa parte do processo Mais fácil fica Da gente controlar Tá Tá faltando um detalhezinho Aqui Eu quero que essa nuvem Subindo em cima Da montanha Fique um pouquinho mais Ela invada um pouquinho mais Do que a gente está vendo E eu quero ela misturando Mais um pouquinho aqui Então vamos começar a trabalhar Em trazer mais umas bordas duras Fazer essa sensação De que ela está sumindo Nessa névoa Né E se tiver Se tiver mais perguntas Pode mandar Ah tá Tem duas Sula Você tem guardado Essas artes da publicidade Se sim você poderia mostrar Eu não posso mostrar O meu chefe Não me deixou colocar isso No meu portfólio Então esse portfólio Eu só posso enviar pessoalmente Mas Entra lá no discord Que a gente dá um Eu dou uns preview Das coisas que eu fiz Marcar onde tu trabalhou Pra pessoa olhar Por conta própria Pode? Ah pode O nome do estúdio Era Fesher Neoilustração Eu acho que o site Ainda está no ar Mas vocês vão Eu não sei se é muito reconhecível O problema de publicidade O motivo pelo qual Acabei saindo de publicidade É que publicidade É um pouquinho anônimo demais Você nunca sabia Quem trabalhou nas peças A gente nunca pode Ter um estilo mais marcado Mas eu mostro pra vocês O que eu fiz A gente faz um contrabando Eu lembro da palestra Que vocês ficaram falando Dos pelos dos ratos Isso Nossa Esse pelo do rato É muito fofoca Cara Pelo por pelo Né O pessoal estava tentando Fazer uns ratos em 3D E o pelo não estava Funcionando E aí eu peguei O pessoal do 3D E fala Me dá esse trem aí Deixa eu pintar E aí eu pintei os pelos Cara E até hoje o pessoal Acho que a gente Fez aquilo em 3D Não conta pra ninguém Tem mais uma Tula A ideia para trabalhar Bem as texturas É utilizar os pincéis Texturizados Em grandes áreas E no início da pintura E à medida que você Vai renderizando E trabalhando com pincéis Menos texturizados E menores Isso Esse é meu workflow Isso que você descreveu Exatamente o meu workflow Foi assim que eu consegui Trazer essa sensação De textura pra cá Se eu precisar Trazer mais textura Eu posso sempre Colocar um overlay Um multiply E aplicar mais textura Mas no geral Essa linha de pensamento Me dá um resultado Que eu curto Como fica a textura Sabe Então Fica de boa Se funcionar pra você Vai fundo Se não tem outras soluções Você pode aplicar Textura depois Tem Tem Sabe Tem outros jeitos Mas vai fundo Que eu acho Que Aham Olha só Pintar Nuvem montanha Eu acho que funciona O que vocês acham? Tão lindo É divertido Eu gosto de fazer Essas coisas Aí a gente pode fazer Um depois Que a gente pinta Mais grama Mas é a mesma É a mesma ideia Só que agora Com pincéis diferentes A gente precisa criar Um ritmo diferente A gente precisa criar Uma textura diferente Então a gente vai Explorar outras soluções Mas a ideia É a mesma Só vai mudar O sentido da pincelada E o tipo de pincel Que a gente tá usando Lula Tu pode só mostrar Em alguma pintura De mestre Alguma coisa assim Os edges Numa situação Não de cenário Tipo num retrato Alguma coisa assim Posso Peraí Ah, perfeito Perfeito Mostrar que os edges Estão em todos os lugares Deixa eu pegar aqui Peraí Aqui Não Nossa Peraí Peraí Cadê Cadê aquela pintura Do Sargent Aquela Eu ia ter até Aquele estudo Que tu estudou Na outra Live Da moça Sentada na poltrona Será que eu tenho A referência dela Salva aqui ainda Peraí Deixa eu achá-la aqui Porque Peraí PC sofrendo Tá aqui Não Aqui Não Deixa eu ver se eu acho No Google E me diz então Segura aí É que eu te mando aqui no coisa Pode ser Por favor Mandar no nosso Chatzinho Perfeito Acho que não tá em alta Só perdoa Não, tudo bem Tá ótimo Obrigado Eu até tinha achado Mas tava com a cor esquisita Ah tá Perfeito Aqui Ó Só pra gente encerrar Sargent É um cara Que manda Bem pra cacete De borda Também Tá Ele foi o cara Onde eu me apaixonei Pelo conceito De controle de borda Você tá vendo aqui O formato da cabeça dela Você consegue ver Você não tem muita dúvida Que a cabeça dela Tá passando aqui Mas presta atenção Olha como é que Essa transição aqui Ó Olha como é que Ela tá super suave Você não tá vendo De verdade A borda da cabeça dela Naquela parte E o cabelo Tá misturando com a sombra E você vê que ele faz Isso aqui ó No cabelo Com o Com o cenário também Olha que massa Olha como é que Esse pescoço aqui ó Sumiu na cadeira Você sabe onde O pescoço tá Você sabe onde O pescoço tá Pelo cordão Mas ele não necessariamente Tá pintado ali E aí você vê Que essa coisa Da gente variar Lembra que a gente tem Quatro níveis de borda Um, dois, três, quatro Ó Aqui a gente tem uma borda Que ela tá bem durinha Essa transição aqui ó Um Né Aqui a gente passou Pra uma Tá um pouquinho mais suave Dois Aqui a gente tem o três E aqui sumiu Aqui a gente tem o quatro Deixa eu tirar a lotação De cima pra você ver ó Isso é uma manga É a manga do vestido dela Tá completamente sumida No fundo Ó Aqui a gente volta A ter uma borda Mais macia E aqui some de novo E aí você vê que por exemplo Ó O braço aqui Ele tá muito menos recortado Do que você tá vendo Essa sombra Da cadeira Olha como é que Essa transição aqui Tá toda mais suave Ó Recompara essa borda Com essa aqui ó Olha como é que A cadeira é mais dura Isso serve pra reforçar Que a madeira é de madeira Né Que ela é De um material inorgânico Bem inorgânico não Porque é madeira Mas você entendeu Ela é mais dura do que pele A gente é macio A gente é apertável A madeira não Isso serve pra reforçar Essa sensação E serve também Pra gente Sabe Colocar essa sensação De que isso aqui Tá mais na frente Isso aqui tá mais atrás Olha aqui ó Olha a transição Do vestido dela Pra cadeira Olha como é que tá Compara essa borda Com essa aqui ó Deixa eu tirar de novo Pra vocês poderem ver Ó Então É aquilo que eu tava comentando O contorno A borda Não é só o contorno externo Ele também vai ser Essa sombra Ela tem uma transição Essas Esse shape de luz Essa sombra Também tem outra transição Esse vermelhinho aqui Tem uma transição O shape da luz Do pescoço Também tem uma transição Olha como é que Ele lida Com as dobras Do vestido Tem muitas sutilezas Nessa pintura Por isso que ela é tão difícil Pra mim Principalmente De fazer esse estudo Faz sentido? Conseguem ver? É muito O Sargent é muito bom Do que ele fazia É... Fez sentido gente? Ajudou? Sim? Tá 10 horas Aí eu vou fazer o seguinte Então Vou subir o PSD lá Pro pessoal Tá? Vou subir o link Dos artigos do Gurney Falando sobre borda E aí Semana que vem Então a gente volta Pra quarta Pode ser? É... Gente Muito obrigada Pela companhia Espero que tenham sido Úteis pra vocês Né? Lau Muito obrigada Pela ajuda Bora? Tamo junto Então gente Beijão pra vocês Boa noite Até semana que vem Já vou subir o pó Amanhã com certeza O pó tá lá Pra gente descobrir O próximo tema Tá bom? Tchauzinho gente Boa noite Até semana que vem Boa noite Tchau tchau